Então, como eu estava falando, que eu vou separar, entendeu? Eu vou separar para facilitar na hora do corte, não preciso cortar com a folha toda. Separei e vou tirar daqui para não me atrapalhar. Aí outra coisa, quando colocar o EVA no chão, pelo amor de Deus, não pise, não coloque peso em cima porque marca e aí fica ruim de cortar ou de fazer qualquer outra coisa com EVA, ok? Principalmente o EVA de 6 milímetros. Então aqui eu já tenho já minhas peças desenhadas no EVA de 6 milímetros e eu vou cortar. Vou falar, pode cortar com tesoura ou pode cortar com o estilete. Se quiser também, você pode cortar com sacão. Até com dente. Botou ferro, violete, qualquer diabo que você quiser, você corta. Agora se vai ficar bom, aí já é cobrante. Seu. A reserva. Ele não manda por e-mail não, fica mais seguro, documentado velho. Tá aí. Churiquinho. O outro. Então quem não tiver facilidade de cortar com estilete, vocês podem usar, como eu falei, a tesoura. Semana da manhã. Ou se não. Chama o papai e a mamãe para cortar. É. Ou o irmão mais velho, violenta. É. O cunhado, né Roger? Depende. Eu falo um negócio aqui, mas deixa aqui. Ó. Isso aqui, ó. Serve, viu? Retalho. Sempre é bom. Não jogue fora. Você vai precisar. Para quê? Isso não somente. Você vai precisar. Não me pergunte. Porra, Marina. São detalhes do próximo capítulo. Bom, você aproveita e manda o tim dele para mim, que aí eu pergunto. Qualquer coisa eu pergunto. Tá pegando aí, pai? Acho que não tá. Tá. Tá pegando, tranquilo aí. Tá. Pronto. Pronto. Limite aqui, ó. do Banco do Brasil, né? O limite da mesa é onde tá a estrela aí. Ah, mas o irmão é sempre a passar porra. Pronto. Eu tenho referente aos dois lados da Pandora. Tá. Mãe da minha sacola, tu sabe? Não sei se vocês estão vendo. Não sei se tá em perfeição, em perfeição, mas você sabe. Mas é A. Agora eu vou medir. De termos meninos. De termos meninos. De termos meninos. Ah, é. Eu tô usando agora uma lapiseira, um grafite, não sei como que se chama isso. Porque, além de a ponta ser fina, você pode usar uma 09 ou uma 07. A 05 não que quebra muito. Além de a ponta ser fina, é melhor porque você não... A peça não vai sofrer variações de tamanho. Então, quando você coloca um lápis, faça-se um lápis, o lápis acaba crescendo um pouco a peça. A. 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 quadrado ou hexágono qualquer não sei um trapézio com sei lá essa figura não me pergunte não que eu fiz aula de geometria não é uma exágono ele tirou no filme não lembra o nome de tudo a porra não sei se pessoal tem a certeza que você já marcou todos os lados e aí você tira o molde do lugar às vezes acontece de você acha que marcou e e tirar na hora é um modo cheio de curva aí pronto perdeu a peça tem que fazer de novo seja metódico na hora de marcar as marcações não é bem aqui você pode usar como é a tesoura e pode usar é mais uma peça ou a tesoura pode usar o estilete desculpe mas com uma peça um pouco maior eu vou usar o auxílio dó dessa ferramenta aqui ó esquadro técnico pode usar um esquadro escola também mas aqui é porque são linhas e elas era praticamente linhas retas aí praticamente para fazer puxar com estilete na mão grande pode ser valiações então vou usar o auxílio do esquadro que o esquadro vai segurar o estilete o estilete não vai sair cortando a peça toda e aí você vai perguntar por que você não separou para cortar igual como você fez o outro porque essa peça um pouco maior então não vi necessidade de separar é pra cortar mas se for cortar com a tesoura em se separa o ok o 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 vez evite pisar no emborrachado quando tiver no chão e agora você vai vazar bem agora aqui tem que ser com estilete mesmo com ajuda do esquadro tem que comprar aquele esquadro mesmo escolar porque esse aqui técnico é caro é carinho mesmo não sei se você dê a sorte de achar a maleta com vários esses acessórios é vai que um ex-arquiteto esqueceu a maleta por aí maluco com as ferramentas dele e aí veio a maluca andando a show e entrega um maluco de presente sabe de repente o arquiteto pediu para mim segurar no busul e largou lá no tipo esqueciam mas aqueles que a arquiteto que bateu o carro teve para casa de ônibus né porque arquiteto que arquiteto vai ter um carro um dia né eu tô estressado demais para ter um carro atualmente tem o que dizer agora eu não posso é o trânsito tá um estresse os motoristas são muito estressados também calma vem chegar nessa parte por exemplo acho que esse motorista de buzú tem que ser muito guerreiro é porque cada passageiro é para avisar hoje de agitados também temos dentro está os motoristas são filha da puta ok já ó como ficou se você na tesoura tá tudo picotado eu tô dizendo que ele vai matar então então tem que ser no estilete mesmo viu não sei se quer fazer um trabalho de pouco ok então tem que ser assim ó e isso vai ficar pegar ó estilete amolado tá crianças esse não dá merda do mesmo jeito e bem isso aqui não vai ser utilizado mas vira retalho pequenininho deixa ele aí o que mande pequenininho balota onde meu povo você usa para poder cortar esse daí ó esse redondinho eu vou cortar lá no outro eu acho que eu nem vou ter eu vou ter saco para assistir esses vídeos quanto mais os outros meu Deus hoje bem eu praticamente já tenho já as duas laterais agora eu vou pegar aqui o outro modo outro modo aqui da peça ok é agora a concorrência que vai assistir nosso vídeo para aprender como é que fazer essa merda direito e concorrência aprender é bom país saiba que você aprendeu com a gente com a gente sempre bom com os novatos os baianos com a gente que tem a gente tem a gente tem pausa aí na hora que você estiverem passando essa peça para o EVA tem que tomar cuidado na hora do riscar tem que riscar leve para não sair do lugar porque como como essa peça é essa peça são curvas acaba acaba sofrendo variações na hora do risco ok tá vendo aí ó como ficou sabe sabe do lugar aí teve dois risco aí você pode dobrar um pouquinho ele aí aqui pronto então então vocês tem que você tem que passar com cuidado riscar com cuidado e aí assim como aqui ó eu poderia voltar a peça aqui você tá pegando pegando tá eu poderia botar a peça aqui riscar e sobrar esse pedaço aqui como um retalho que eu posso cortar outra peça menor ou eu posso chegar um pouco pra cá e vai ficar esse pedaço aqui esse pedaço na verdade assim que serve para outra peça então você tem que ter muito cuidado na hora de colocar um molde em cima do EVA e cortar porque aí você pode aproveitar o retalho caso é uma peça seja um pouquinho maior você pega outro EVA né e guardar já isso como um retalho você já não perde a gente tem que ter como eu falei tem que ter cuidado e preferência com a grafite a lapiseira 07 ou 09 a 05 não que a 05 quebra muito a ponta e aí você vem marcando levemente é na hora de cortar vocês vão perguntar vai cortar com o que com tesoura com estilete bem eu prefiro cortar com estilete mas se vocês for se cortar muito bem com a tesoura boa sorte ok você pode ficar à vontade lindinho são quatro quatro peças dessas ok essa é na verdade isso faz um pouquinho de três três minutos e agora aqui você para facilitar na hora do corte você vai fazer o mesmo processo vai separar a peça a peça para na hora que você venha cortando não atrapalha o excesso ok você pode segurando o estilete e puxando lentamente e rodando a peça porque tem hora que é muito chato mesmo cortar principalmente com essas pulgas e aí 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 Agora depois que você Fez o símbolo Com essa parte Dois, você vai ter que fazer agora O inverso, tipo pelo avesso Espelho, porque o símbolo Ele tem a, são o mesmo Mas é que ele muda de direção Ah sim, foi bom você ter tocado nisso Pra fazer a misera entender que Se a peça é assim Quando a gente fala espelhar É poder usar o outro lado Da mesma peça Ok Esse é o auxiliar de vídeo Chama pedagama Chama, tá falando São noobs ao stream Mas são mesmo Tem que mostrar essa porra que espelhado ficou assim Cadê Aí pronto, espelhou O diabo da peça Uma pra um lado ou outra pro outro Valeu Eu lembro do primeiro vídeo de roda Bem Aí agora eu tô fazendo a outra peça Do lado Oposto Pelo avesso Como você queira dizer Vou espelhar como é o certo Entendível Ok O miro Porra Miro Você viu O miro Sei lá Como é que pronuncia Essa porra Lá no autocad Ou no max Tem essa ferramenta Miro Quebra um galho da porra É pra você espelhar Aí a galera chega no autocad E faz um Uma planta baixa Chega na hora E só dá um miro Ah, espelhou Pronto Saiu copiando E a vida continua Pra quem modelar de novo Já no meu segundo grau Vou fazer uma planta baixa Tem que fazer duas Da mesma Não pode tirar xerox Tem que se fuder mesmo Bem, vou separar pra cortar Ok? Alright Ok 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 Já fui Bem Lembra daqueles Retários Que eu falei A sobra Que vocês jogaram No lixo Miserente De senhora Pra jogar Isso Ó Ainda falta Ó Você pode usar Pra Cortar aqui Ó Você ainda vai precisar Disso Porque no lado Das pandoras Tem um Triângulo Que parece um esquadro Um triângulo Vai ser um esquadro É Um esquadro É um triângulo Aqui só deu um Nós já temos que cortar quatro Eu fico pirado Vem Quando o pessoal Vai assistir A porra Um tutorial Bem feito E se não Entendeu É doido Esse aqui é o mesmo esquema Do símbolo Você corta dois de um lado Espelha E corta dois do outro Por que isso Porque as vezes o corte Fica legal Mesmo com a tesoura Com o estilete De um lado Quando vira o outro lado Tá sempre cheio de dente Tá mal cortado Então Aí dá outro Tá no Dá Aí é preferível Você É Dá Não Vai ficar Ah, dá Só juntar E aqui já foi um Agora Nada Não pra isso Entendeu Por causa do Que era pra ser os dois Do lado de cá E um Não ser problema Aí já dá pra você Pra ver os dois Eu acho Tá Porque na verdade São dois Espelho Pronto Ó, virei o lago No molde Pra fazer O molde O molde Será que O template Ou a viadagem Que você chama Template Template Nossa Que porra é essa Template Template Que desgraça Que desgraça Você vai derrido Que é pouco Você usa Seu template De concorrência Que porra é essa No colégio No colégio A vez Tava um amigo Meu brincando Estilite Tá sozinho Na aula Acho que o estilite Tá assim Só puxando as paradas Estilite Na colégio Tá o dedo Cortado Ah, sacana Preciso de estilite Nequeiro Tá pensando Que beijo Bêncio de jaguel Doce Sacana Bem O mesmo Caso Dessa ferramenta Além de ser pequeno Você pode cortar Na tesoura Mas você pode usar O auxílio Do esquadro Porque você não Como são linhas Ó Réparas Você Vocês não vão Danificar A peça E fica uma coisa Bem vista Tudo mal cortado Na tesoura Eu Uma dúvida Essa parte é lateral Não seriam Oito peças de cada vez De quatro Ah, você tá estudando Então só de um lado É, porque na verdade Não, eu tô cortando Algumas Dos dois Mas é que esse aqui São oito Beleza O triângulo São quatro de cada lado Então são oito Na verdade Bem lembrado Oito do Desse Desse negócio Também Faz um monte de volta E quatro São dois lados Desse hexágono É, aqui são os dois lados Então quatro estrelas Quatro E oito Quatro estrela Quatro losango Dois hexágono Oito tá aquele negócio Todo Desenhado Um trapézio Sei lá Que porra Não desse sangue Um balão Sei lá Quadradão Já não tem Já consegue ter aqui Um quadradão de seis Esse símbolo Passa um quadradão de seis Pronto Um quadrado Um, dois, três É só pra falar com o pessoal Não é um quadradão de oito É, tem um quadradão de oito O quadradão da gente aqui é de seis Então vê se coloca lá em cima da marcação certa Pra você não perder a peça Fazer como eu fiz Perdi peça pra porra Pra antice Depois tinha que fazer outro Alguém tem que errar Apesar que eu não perdi Eu aproveitei, né Tá pensando em que eu sou Alice É só Alice não É o mesmo processo aqui, ó Gente, ó Pra vazar A parte do triângulo Como é que é o vaso? Isso, ó Auxílio Os quadros Estilete Estilete Objeto cortante Fere Pronto Vou programar Eu tenho um lado Na verdade eu vou ter que fazer mais quatro desses Porque são dois lados É quatro pra cada lado Ok? Então Vai precisar montar aqui Vocês podem ver na referência da foto Como é que monta Como é que eu vou colocar Eu anexo no vídeo as imagens do tutorial Esses símbolos Porque vocês tem que prestar atenção Vocês tem que prestar atenção Que essa parte aqui A maior Na parte de cima é pra cima E na parte de baixo A parte maior é pra baixo Ok? Então tudo fácil Mastigadinho Sem dificuldade Cortar mais quatro desses Que é oito de cada lado Que vai ficar assim Basicamente Né? Tá aqui Nada de cá Aqui Aqui E aqui Ok? Pegou aí? Tá Vai pegar Tá E o boa? Vai ficar basicamente assim Então Vai ter referência de foto Então vocês estudem bem Antes de colar Depois que colar Pode Se for se errar Quando tirar Vai danificar Ou A lateral Do papelão E aí Vocês podem ter Uma Pandora Com defeito Como muitas que Xamã Viu por aí Então Eu sei que A que eu fiz Tem muitos defeitos É lógico Não vou dizer Que é perfeito Mas não amassa Deu pra botar Uma criança em cima Em cima Quando o rapaz Botou o filho em cima Eu quase caiu pra trás Mas quando a criança Andava sambu E saiu de linho Nossa Resistiu Aí o porra Comparado com umas aí Que só botar o pé Toma o pena toda Não presta mais pra nada Então Até a próxima Foi A porra De novo Já foi Bem Bem amiga dona de casa Aqui está aquela parte Que eu cortei E pedi pra marcar Cinco e cinco Que era a parte Da colagem da lateral Então O que vocês Vão fazer com essa parte Vocês vão ter Que medir cinco Centímetros Também aqui Pra parte de dentro Ok Pra marcar Porque tem que marcar Marcar na parte de dentro Bem Quando você passar cola De contato Ou cola de sapateiro Que é a mesma coisa Você vai passar de um lado E vai passar do outro Então você não evitar Espalhar cola Mais do que o necessário Então você delimita o espaço Porque aí As mãos Tortas Olhos cegos Podem pelo menos Ter um limite Pra colocar Ou colar Ok? E aqui Quando você colocar Em cima Vai ficar Certinho Não vai nem Pra mais Nem pra menos Vai ficar Rente Ok Ah Tá sobrando aqui Aí você já Mede E corta Outro pedaço Tudo bem E Só isso Você faz Nos dois lados Nesse lado E No outro lado Então É só isso Fui Bem Bem amiga dona de casa Estamos aqui Mais um processo Do tutorial Da caixa de patórias Lembra? Ó Aqui ó Calma Não tá montado ainda não Pula no rio não Bem estamos aqui No processo Do molde Eu fiz a criação Dos desenhos Que vai ficar Na caixa Na verdade Eu fiz um padrão Fiz todos Todos os desenhos Aqui tá Do Siri Baitula Ou Do Siri Do Siri Aí você vai perguntar Por que Eu não fiz as patas Do lado de cá A gente já tem que falar De novo Tem que espelhar Não é possível Isso aí Muito obrigado Meu assistente De câmera man É um assistente De câmera man Cara De câmera man De câmera man É um fantasma Que botaram Tá Ô velho Não fica me corrigindo No nome Tá parecendo Louro José Lembrar de editar Isso aí Botar uma leginha De tirar o áudio Nessas horas De tirar o áudio Bota uma musiquinha Calma Tá Bem aqui Eu vou fazer O mod do desenho Porque Ter um desenho Não quer dizer Que o desenho Vai direto pra caixa Você precisa ter o mod Pra cortar as peças No EVA De 6mm De 3mm Pra na hora montar Com a coisa digna E olhável Tipo um leão Que eu vi Com a cara De maluco De maluco Leão fumado Na verdade Aquilo nunca foi um leão Parecendo um Um lobisomem Até o leão Da caixa Do Lion Man Era mais bonito Não é? Também acho E Lion Man Que também é o pior Feriado Japones Que existe Naquela época Na década de 80 Eu nunca assisti Mas só É muito Não Eu vi um treino E eu gostava Quando eu era guria Eu olhava assim Ficou Rapaz É uma série toda É igual aquele Novo De boy Simba De 21 anos Entendeu? Tem toda uma malícia Esse papel É suficio normal? A trinta Rapaz Esse aqui É papel ofício Colado São quatro escolhas De papel ofício Esse branquinho? É Lógico Vocês podem gastar dinheiro Ah sim Entendi Não Mas é isso que eu vou dizer É o fício normal Não Ele está marcando Eu estou fazendo o molde Eu parei de Eu deixei de fazer o molde E parei Fui fazer Aquele papel azulzinho Que saia Marca embaixo Isso não Ah Que é papel Carbond Obrigado Deixa eu falar Assim Foi até bom Lembrar a minha Olha bem Gente Esse papel branco aqui É papel físico Quatro folhas Colado uma na outra E esse aqui O conhecido Do carbono Esse é carbono De tecido Porque vem desse tamanho Porque tem carbono A4 também É menor Você sabe A3 E A4 A4 é menor Do que A3 Para cima Bem E a firma É o meu molde principal Do peixe É um peixe É um peixe Não é uma lembriga Aliás Alguém sabe Que peixe é esse? Era um peixe dourado Isso aqui é uma carga É um peixe É um peixe dourada A capa já comecei Bem isso aqui Eu achava que era um linguado Outra parte Carneiro Boa de caranguejo O caranguejo Para comer é melhor Silêncio é por favor Desculpe tio Desculpe É porque Tem que separar Porque na hora que cortar Você vai vir montando Você vai ter que montar O peixe desse jeito Então tem que separar Por parte Porque aí você vai criar os moldes Entendeu? Não é cortar o peixão inteiro E colar de qualquer jeito lá Porque senão Eu fico guardado da concorrência Tem que fazer os relevinhos Tem que ficar bonitinho Essa concorrência Que é engraçada Depois vem falar dos baianos Que não sabem trabalhar Mó que é quando ele é preguiçoso Essas carregas Bem, na verdade Eu cometi um agafe aqui Mas assim Começou Meu peixe de olho Foi desperto Tinha que fazer Marcação em cima do outro também Né? Não É só os olhos Os olhos do peixe Mas nunca é de baixo Mas o olho é Cavado Ou é pulando para fora? Pode ser colado Ou pode ser cavado E a gente corre A pessoa que Eu acho que ele fica mais bonitinho Ele vazado Tá com a menina O cirizão vai ser o mais fácil de fazer O escorpião também O escorpião Agora Esse daqui Estão ainda é massa Para fazer Cortar ele A chão inteiro Um pouquinho maior Faz o corte aqui E aí Poxa Ele vai tentar Para dar o reino Fala de ser também Pior Mas isso é sagitário O que é o detalhe sagitário O último que eu deixei Para Gêmeos Gêmeos também E sagitário Vai parecido Tem rosto Tem asa Tem o arco Tem o cavalo Tem o peixe Bem Aqui As barbatanas Você pode fazer direto Ou pode fazer em parte E vir montando Mas a barbatana do peixe Ela é direta Só tem o relevo É só encostando Na outra Não é montado Não é montado Mas pode fazer ela inteira E aqui você pode separar Com uma aveia fino Só para dar o relevo Tipo Que está Colando Junção Não precisa ser cortado E vir um rolado Muito bonito Muito bem feito Esse peixe Entendeu? Não pode Usar um batfeir Se você a concorrencia Está lá Isso aqui é o siri Ou caranguejo Caranguejo A gente que chama Mais taparraço Para siri Caranguejo É uma Mas só que E o cânzegen É um caranguejo É o siri É o cânzegen Ai alcança Essa é diferente Não é caranguejo Mas o cânzegen é caranguejo É o cânzegen que é caranguejo Mas tem as caranguesias Escala de sim E não é Porque o pato do seri Não é pata Esparce o parque de pato seri parecendo uma armadura bem gente, não ligue no vídeo não, porque no vídeo sempre rota a descrição quem é mais, quem não é bem gente, aqui ó, eu estou fazendo agora as escamas do peixe e aí o que acontece? aqui não está numerado mas é bom enumerar porque você segue pelo menos uma lógica de montagem você vai saber de onde você começa e como começa não fica naquele quebra-cabeça miserável o Thiago cortou as patas do escorpião tudo e ficou pô e agora como é as patas de onde? as patas que vem aqui a frente fica assim aí ele cortou tudo e aí ele fez um montinho mas ele nunca brinca com a cabeça né acertado o Thiago né o engraçado é que ele já tinha noção você devia ter noção eu já disse que era uma rapazinha os caras se empolgam na importação e esquecem de... todo mundo não não me subestima você não tem o seu generalismo aqui pra galera não que eu não vai pra cunça no meu ateliê 4 não não minha gata não sentiu perigo nem tudo eu guardo esta feira ela sentiu perigo de morte ela olhou assim com muita cola no chão não vou mexer não não nem Miguel Miguel dizendo que fibra de vidro não dá pra fazer uma cara bem como hoje é meu aniversário né aí hoje todo mundo vai ser obrigado a cheirar cola é é o que? todo mundo vai ser obrigado a cheirar cola né vou de meia cola com todo mundo tá pensando o que? eu guardei o melhor foi o melhor foi pra hoje virando a cheirar cola sozinha no domingo passado domingo passado vocês terminaram o que? que horas? rapaz nem lembro 7 horas 7 horas rapaz eu ainda fazia até ter fevereiro tava passando mal ainda aquela creca alguma coisa tão comigo em cima não bateu legal mesmo você pegou uma infecção eu sou eu uma intoxicação ela tem uma intoxicação leve eu to acostumado a comprar um satisfeira esse que é o aquário mesmo esse que é o aquário mesmo o aquário do filme só falta que eu me soltar no poder agora falta gente ó como é que está aqui ó então aqui vai ser cortado tudo separado na verdade cuidado viu povo por você não atornar uma escama cortando a outra então você vai cortar e botar uma uma é pra ficar aquele detalhe mesmo de 3D vale pra asas as incênias vale pra tudo que você acha agora você aqui denomina aqui por exemplo corpo você pode colar é no você pode cortar no 6mm 3mm a escama no 3mm porque é mais fácil montar 3mm aqui pode ser no 6mm também aqui você pode ser no 3mm você é um o 3mm que é mais não dá pra pegar aqui não fica deitado não tá passando aqui não o corpo todo você pode cortar no 6mm as escamas no 3mm 3mm é o que? o EVA o EVA cabrô aqui você corta um 6mm também 3mm embaixo 6mm aqui a a você pode cortar em 3mm porque fica um pouco mais abaixo o corpo sai mais do que eu as caudas são mais finas é mais finas então você vai colar assim um por cima do outro? não 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 importa você pode cortar o tamanho que for aqui antes de você passar pra ver você corta um pouquinho maior porque vem montando entendeu? é só a questão de você ter a linha pra na hora do encaixe encostar saber até o limite era isso que eu ia falar porque senão alguém ia perguntar no meio do tutorial eu tava rolando assim de opina o meu molde não é o tamanho real hoje o molde tá pequeno tem que ampliar o costume então eu vou pegar aqui minha talva de corte de pobre lembra dela? é ela aqui ó minha talva de corte de pobre se você achar outra talva de corte de pobre lá jogada por favor seu amigo tem bafo também se você achar alguma coisa desse tipo por favor eu devo ter aí pra dentro o fundo de gaveta desse assim o fundo de gaveta o fundo de gaveta o fundo de gaveta jogou demônio eu desmontei o armário no final do ano passado lembra das ferramentas né? estilete quando eu me mudei que a gente desarmou um bocado de coisa eu falei cheio lá eu compro um fosso pra lá hoje é assim estilete pequeno depois depois tava lá chorando compasso 9 mil bem esse aqui é pode ser qualquer compasso viu eu tô tirando um da minha e compasso 9 mil da presente é o que? o resto é isso tá desculpando a hidro a concorrência ela tá lenta bem amiga dona de casa bem acabei de cortar aqui o o esmode aqui do bobo quem é peixe? do bobo acabou de cortar retalhar bianca é isso o bobo bem na verdade meu signo é peixe faça aniversário hoje tô no primeiro decanato tá? bem eu não tenho culpa que a florida tá todo boiolado mas fazer o que ele veio? mas todos os cavaleiros são boiolados viu? então pulando a discussão que todos os cavaleiros são boiolados vamos aqui ó a montagem aqui e a barbaquia a escama tio cala mas tá aqui ainda vou cortar aqui não precisa isso aqui é fácil agora que eu acabei a faculdade então isso aqui você vai cortar também separado em cada EVA de 3mm ou 6mm bem essas partes aqui vocês cortam o número mínimo de alunos em 3mm aqui até o ventilador anda é 6mm aqui você pode cortar 6mm e aqui você corta 3mm as barbatanas as escamas que diga desculpe você corta em 3mm que você vai montando por cima do outro ok? tá bom? agora tá valendo ó parabéns a você nossa patata querida muita felicidade muitos anos de vida e a hora de apagar a velinha e a hora de apagar aquela música que se cria parabéns para mim parabéns para mim parabéns para você parabéns para mim eu te dei um at kalor é bit é bit O Zulu eu vou comer seu bolo É vatapá O Zulu eu vou comer seu bolo A Zulu vai cair Faça elevar o cosmo no seu coração E todo mal combater Despeitar o poder Sua constelação Sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Beba a luz frente assim que se pisaria E a luz frente assim que se pisaria